Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo E hoje galera, estamos aqui para jogar um joguinho chamado The Walking Zombie 2 Que é mais um jogo de sobrevivência apocalipse zumbi Que está lançando exatamente hoje e ele é totalmente gratuito Então vocês também podem baixar e jogar o joguinho porque ele está muito da hora Tem muita missão, muita coisa de sobrevivência para fazer E a pegada do jogo tem um RPG bem legal Esse aqui é o antecessor do The Walking Zombie que eu trouxe ano passado aqui no canal Só que a diferença é que aqui lá você ficava parado matando hordas de zumbi E essa aqui é a ideia dele, é você explorar, coletar recursos E isso tem uma sobrevivência bem legal A gente está aqui no nosso acampamento de sobreviventes Aqui temos o Frank, entre outros O legal do jogo também é que o jogo está totalmente traduzido em português Então a gente pode fazer muitas missões Vamos vir aqui na lojinha, mano Aqui o cara tem um monte de coisa legal para vender Olha só, ele tem uma arma muito boa aqui, custa R$2.700 Se eu quiser eu tenho grana, eu posso comprar Mas eu acho que vou deixar isso mais para o final do vídeo, tá? Aqui tem um carinha que é um cadeirante E a gente tem que fazer diversas missões Então vamos lá, vamos tentar começar aqui uma missão Então a gente vai aqui num campo de destruição divinas Ou a gente vai no tesouro da casa velha Esse aqui tem uma recompensa maior, tem 400 experiências E a gente tem aqui o quanto a gente pode andar pelo mapa Então vamos lá, vamos tentar explorar esse novo local Matar uns zumbis aqui e mostrar para vocês como é a ideia do jogo Primeiro limpe um pouco ao redor da casa Eu estou com uma arma aqui, galera, que eu já tinha comprado É uma arminha bem legal, ela é automática Ó, essa aqui é bem interessante A gente pode trocar de arma, ó Eu tenho também essa sniper aqui Que é muito louca de atirar Só que como vocês viram aí, às vezes é meio zoom Que você dá um zoom Tem que tomar cuidado que às vezes vem zumbi nas costas Ó, o Frank veio comigo Então, olha que headshot, hein Nossa, velho, eu vou pegar automática Que automática eu acho que é mais fácil, galera Por enquanto aqui, né? E eu gostei bastante das animações do jogo O estilo do jogo é bem legal Ó, eu peguei umas latas de feijão Aqui, alguns zumbis droparam A gente tem que vir até nessa casa aqui Provavelmente vai ter alguma coisa aqui, claro, né? Zumbis! Então, regaça esses zumbis E o que eu achei bem legal É o fato do jogo ser gratuito Quando o jogo é grátis Geral aqui do canal pode baixar e jogar E ele tem apenas pra PC, tá, galera? Infelizmente, né? O pessoal sempre quer que tenha para celular Mas esse aqui só tem pra PC Vamos usar uma gasa Que a gente tem que tentar invadir isso aqui Eu acho que eu tenho que dar um... Ih, eu tenho que dar um clique Exatamente no local Meu Deus Tá, errei quase tudo Boa! Conseguimos aqui Ih, o que temos no cofre? Então, vamos ver o que temos aqui Olha, eu sou esse cara aqui todo machucado, galera Eu fui o sobrevivente do apocalipse Minha mãe morreu O que é lá? Algum tipo de cartão e chave amarela Nossa, tá chegando uma horda gigante de zumbi, mano Temos um problema Uma grande horda está vindo em nossa direção Vou em frente Beleza, o cara fugiu E eu tenho que matar a horda de zumbi É bem óbvio, né? Sobra sempre pra mim, né, mano? É incrível Olha lá, o cara saiu correndo, mano Meteu o pé, uma arrombada Vamos lá A gente achou o cartão amarelo E... Volte para o carro, né? Eu tenho que voltar pro carro Não é difícil voltar pro carro É fácil, ó A gente dá um jib aqui nos zumbis E é isso, ó O cara vazou Ah, não Não é possível, cara O cara meteu o pé Caraca, que isso O cara me largou, mano O Frank Caraca, galera Isso nunca tinha acontecido Todos esses anos nessa idústria vital Nunca tinha me acontecido isso O cara ter me largado assim, mano E a arma tá longe, mano E aí, o que vai acontecer? É uma cena que eu não esperava, viu? O que é isso? Os zumbis me pegaram? Meu Deus, galera Eu morri? O que... O que que tá acontecendo? Os zumbis me comeram? Não, não Dez dias mais tarde Beleza Vamos ver o que aconteceu Só falta eu ser imune ao vírus aqui A gente tem sempre um sobrevivente, galera Que a gente tem que jogar com ele e tal Eu não morri, não? Caraca, mano Eu tô vivo Tá, tem umas galinhas aqui Uns frangos Estou vivo? Beleza Eu também tô bugado agora Eu achei que tinha morrido, cara Achei que eu tava na merda Estranho Ó, ele... Eu acho que ele deve ser... Eu devo ser imune Preciso ir para casa e falar com o Frank Tá, vamos ver Preciso voltar pra casa Vamos lá, então Vambora, galera Se for pra virar zumbi Não ia se transformar lá no quartel Caraca, galera Eu não esperava isso na história do game Eu tô ligado que tem a história e tudo mais Mas eu não esperava isso Vamos ver aqui o que aconteceu, ó O que aconteceu lá? Eu queria esperar ele Até ele entrar no carro Mas ele não chegou Hum... Os zumbis pegaram ele antes Então fizeram ele embora Ah, mentira Como é possível que ele sobreviveu a isso? Foram dez dias Ele já teria aparecido Caraca Ele tem marcas de mordida É, tem mesmo Vamos ver Mas os zumbis estão quase curados Ô, louco Galera, a gente ficou vivo, mano Vou explicar tudo Mas precisamos deixar ele descansar agora Olha, o velho sabe de alguma coisa, mano O velho mito aqui Esse aqui, galera É o cara que me salvou, tá? A gente tava lá no Apocalipse E ele acabou me salvando A gente passou de nível Porque a gente completou a missão Ganhamos 400 pontos E o legal é que A gente tem como se fosse um RPG A gente tem algumas habilidades Que a gente pode melhorar Eu vou aumentar aqui o dano Da nossa arma de fogo Porque eu preciso muito E a gente tem umas vantagens A gente pode habilitar aqui Alguma vantagem Pra gente poder ficar mais forte Eu vou habilitar isso aqui, galera Que é um negócio Que você pode ler Que de vez em quando A gente acha uns livros Pelo mapa do game E esses livros Eles dão habilidades Pelo que eu entendi Então vamos fazer isso Então, como você sabe Não entendo Como é possível que eu não me transforme Como os outros? Sua mãe foi infectada Durante a gravidez E transformou logo depois do seu nascimento É, foi isso exatamente que aconteceu Claro, diga Vamos lá Aparentemente isso deixou imune ao vírus Não entendo como é possível Sim, sim Sempre soube que eu tinha algum superpoder Não, não Vamos ser, vamos ser humildes, né Sua mãe foi uma das que participou Do experimento na base científica próxima Quando descobri o que estavam fazendo Ajudei ela a fugir O que aconteceu depois? Foi aquele louco Do Dr. Smith Ele fez todo o tipo de experimento Para sua mãe Infelizmente foi tarde demais Depois que tudo isso começou Houve um sistema completo De base científica E nenhum de nós esteve lá Nos últimos 18 anos Que número de zumbis nocau Tá, então a gente pode tentar ir lá Exploração da entrada Da base científica A gente vai na entrada Da base científica E depois a gente pode ir bem do lado Que é destruição de mina se der E aqui a gente tem o combustível Que a gente pode gastar E é exatamente por isso Que o jogo é grátis, mano Que daí quando acaba Se o combustível Se quer jogar a mais Os caras querem que você compra Aí, chegamos aqui na entrada da base Mano, eu tenho uma horda É muito grande Eu tenho que chegar até ali, né Vamos ir caminhando aqui Eu não sou obrigado a matar os zumbis Nem sempre, né Só se caso eu tiver um problema Tá aqui Beleza Mano, vamos usar a sniperzinha Sniper gode, né Só headshot Eita, meu Deus O cachorro Beleza Levamos o cachorro Agora eu tenho que matar a horda dos zumbis 1 de 11, né Acho que agora a gente vai procurar aqui na entrada Depois a gente vai fazer uma missão, galera De entrar aqui na base Aí Deixa eu recarregar aqui a minha sniper Porque se caso vier um zumbizinho Nós mata Eu acho que de resto aqui tá suave Vamos ver Missão concluída Exploração da entrada científica Beleza Então a gente vai aproveitar e vamos aqui do lado Que é pertinho E a gente tem que procurar umas minas E depois a gente volta pra nossa base Pra ver o que que o O líder do Do lugar diz Ó, tô de novo com esse Frank, mano Esse Frank aqui é um traidor Tem muitos zumbis aqui Nem tem que disparar armas ou jogar granadas Exige uma abordagem sensacional Tá, provavelmente isso aqui vai ser uma Mais tipo stealth, assim Qual é o plano? Pega este bastão Ah, mata os caras na porrada Vai pegar aqueles foguetes E explode a entrada para as minas Hum, interessante Isso vai ajudar o bosque contra os ataques zumbis Tá, beleza Parece bom Você me dá cobertura? Vamos ver, vamos ver Claro Ah, mano, olha esse cara O cara fica no carro Ai, mano O cara fica no carro E eu que me ferro, né, mano Aí, consegui equipar aqui Coloquei ele no lugar da sniper Então a ideia aqui é a gente não fazer muito barulho Nossa, que porcaria de bastão, viu, mano? Mas eu entendi Eu saquei qual que é Tá Tá, o que é isso? Eu tenho que quebrar isso aqui? Tá Mata esse zumbi Mano, o bastão é horrível Tá, eu ganhei um kit de primeiro socorro Então se eu perder muita vida Tá de boa E também eu tenho luz energética Ai, meu Deus Boa, matei tudo aqui Tá Pegar, né Eita Sai, juregue Ai, meu Deus Corre Caraca, galera Tá, eu não vou fazer barulho O cara falou que não ia fazer barulho Ai, aqui tem muito zumbi Saquei Usar E aí, como é que vai ser? Uh, que legal isso aqui, hein Uh Ai, meu Deus Como é que eu saio? Ah, suave, né Eu posso usar todos? Tá Eu tenho que apertar enter pra cancelar Tá, foi bom enquanto durou Vambora Então, aqui, ó Vamos falar com ele, né Missão concluída Ganhar uma experiência e dinheiro E, então, vai falar com ele Tá Ele quer que eu faça mais alguma outra coisa Pss Olha, tem um cara novo aqui Ô, louco, mano Olha essa Olha essa máquina aqui Sobrevinte É Eu sei de um trabalho por aqui Defesa da área Legal Moedas em triplo Dificuldade difícil Ganhar experiência Caça aos zumbis Moedas em triplo Eu vou pegar isso aqui O legal é que quando você faz secundária Você ganha mais experiência E upa de nível mais rápido também Vou falar aqui com o ancião, né, mano Então, onde é a entrada? Ela é acessível? A entrada parece bem preservada? Ela é acessível de alguma forma? Tem um cartão aqui Você vai achar Hum, esse aqui é o cartão que eu encontrei Só que eu preciso Pra fazer essa missão Eu preciso de nível 8 É agora que entra as missões secundárias Que eu preciso de experiência Eu acho que eu tô nível 7 atualmente Deixa eu ver aqui, ó Mais uma missão Que dá 50 de experiência Eu completo Vamos numa que dá dinheiro aqui, ó Olha, essa aqui dá 600 Vamos lá, galera Essa aqui é difícil Então vai ser mais divertido Bom, chegamos aqui no local da missão A gente tem que proteger isso aqui Usar Será que eu... Uh, isso aqui Caramba, mano Tem mil tiros praticamente Vai dar pra brincar demais, galera Olha esse aqui, mano Aí Eu gostei Mas tá vindo ali 5 mil anos de zumbi, né Aí faltou um zumbi só Esse zumbi aqui Tá de boa O bom é que é muita bala, mano Dá pra matar de boa A gente completou, então Eu vou voltar lá pra base Porque quando eu completar as missões agora Eu acho que eu começo a iniciar A missão do centro científico Que é a que a gente precisa fazer De falar com ele aqui pra pegar a experiência Defesa aérea Ganhamos aqui o XP Tem mais aqui o nível fácil, né Tem mais alguma coisa Tal, beleza Passou as missões pra gente Eu acho que agora a gente passou de nível Boa Conseguimos aqui nível 8 Extras E vamos falar com o ancião Que agora a gente pode ir explorando O piso térreo da base científica Legal Então vamos começar a exploração Na base científica Eu quero meio que focar um pouco Na história do jogo Já que é uma das coisas que Você vai entender mais como funciona E vamos lá Caraca, galera A gente tá na entrada da base, né Vamos abrir aqui com o cartão Hum, tá Eu vou ter que Beleza É só apertar aqui Espaço que a gente hackeia Ih, rapaz Quase Quase que deu ruim Nossa, eu errei? Como assim? Tá Acesso concedido Eu só posso errar 3 vezes Errei 2, né Mas beleza Conseguimos entrar E claro, né Claro que vai ter Vai ter zoom Vai ter zoom pra carão aqui dentro Achei que tava pra estourar isso aqui Mano, ia ser legal Se estourasse esse negócio aqui Que é esse monte de gosma Que é um monte de meleque Tá, a gente vai ter que abrir mais zoom Tá, ainda bem que não Não tive que usar minhas técnicas de De entrada Vamos usar isso aqui Essa aqui é gostosa de brincar, mano Essa aqui é só um tirinho Tá, a gente tem que entrar aqui Nessa sala de emergência A gente vai ter que hackear mais zoom Beleza Beleza De primeira conseguimos Vamos ver se a gente encontra aqui O que a gente precisa buscar Tá, a gente tem que olhar nos estoques Que isso, cara Ó Tem zumbi Diferente agora Vai ter zumbi Que tava na hora, né, mano De ter uns Uns zumbis mais tanque Que normalmente são os zumbis Da própria Militar, né Os zumbis Soldados aí Ah, tô procurando alguma coisa Que eu tô erguendo aqui E tal Vamos ver Buscar nos estoques Tem que buscar aqui na frente também Bom, a coisa que é legal É que tem os barril Eu nunca vejo os barril Eu mato a horda toda Tá, vem, vem, vem Aí Só um tirinho aqui Quase Eliminei a horda toda Ali o zumbi, ó, galera Aquele ali é o zumbi Nossa, ele tá com o cérebro pra fora, velho Que da hora Faz um regaço aí A horda eliminada com sucesso Vamos ver o que a gente tem que procurar aqui dentro A gente vai buscar a sala da força Ok, vamos ver se a gente encontra o que a gente queria Que eu não sei exatamente o que é Explorando o piso Eu não sei se a gente encontrou Mas a gente completou a missão Então vou voltar lá pro centro Vamos ver o que o velho fala pra nós Evitar o confronto Eu vou evitar Porque eu quero completar logo a missão aqui pra gente ver Mas durante você tá fazendo as viagens Você encontra confrontos de zumbi Que você pode ir ou não E também pode ser pessoas, né? Como está? Vamos ver aqui, beleza? Ganhei uma experiência Trazendo documentos sobre experimentos Bom, a gente tem que ir completando as missões Tem muita coisa pra fazer Uma coisa que é legal É que eu tenho uma habilidade, galera Que eu posso falar com animais Eu posso vir aqui Ah, não, não vai É porque eu não tenho missão com as galinhas agora Mas eu tenho uma habilidade Que dá pra falar com os animais A gente vai finalizar o vídeo por aqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado De The Walking Zumbi 2 Se você gostou Não esquece o like Que é muito importante Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui embaixo E ative o sininho E não esqueça Link na descrição Entre baixo o joguinho É legal Você pode tirar várias horas Fazendo missões Um joguinho bem legalzinho E lançou hoje na Steam É isso aí, galera Valeu, falou Aquele abração Até o próximo vídeo E eu fui! E aí